As feiras livres e também as feiras especiais, elas têm protocolos próprios que foram definidos pela Secretaria Municipal de Saúde no decreto publicado no dia 13, na última segunda-feira. Então, as feiras, elas devem observar o distanciamento entre as bancas, então o feirante tem que observar a distância mínima de uma banca para a outra. E no caso daquelas bancas que vendem alimentos, elas seguem as mesmas regras, os mesmos protocolos dos bares, restaurantes e similares. Então, se houver espaço para ter mesa, a mesa tem que estar a dois metros uma da outra, mas se não tiver espaço para colocar a mesa, a pessoa não pode consumir no local, em pé. Então, a pessoa tem que pegar o pastel e tem que comer em outro local, não pode ficar comendo de frente da banca, não, isso não pode. Então, é importante o feirante ficar atento a essas regras para que a gente não tenha que aumentar os protocolos ou até mesmo ter que voltar atrás e impedir que as feiras especiais e feiras livres parem de funcionar. É, e a gente sabe que muitas vezes a feira não tem esse espaço para que a pessoa coloque com esse distanciamento ali, seguindo esses dois metros, que às vezes você vai distanciar ali uma mesa da outra, mas você vai ficar perto da outra barraquinha, ou você vai atrapalhar quem for chegar na outra barraca. Então, tem que ter aquele senso de comunidade para você também não atrapalhar o próximo. Agora, secretário, temos também já a previsão de reabertura das feiras especiais no dia 21. E aí, como é que vai ser esse protocolo, por exemplo? Vai ser da mesma maneira que essas feiras livres, também não podendo consumir no local em pé, também tendo que ter essas mesas afastadas? Porque a gente tem algumas feiras, ali no Cepal, por exemplo, a gente tem essa parte coberta. Mas a gente tem algumas feiras, como é o caso da Feira Hippie, que tem aquela lona em cima, ou outras feiras também, que tem aquela lona em cima que acaba que abafa um pouco mais. Sim, nós estamos preocupados com as feiras especiais, e tanto é que durante a semana toda estamos conversando com representantes das feiras, com sindicatos, com vereadores que estão nos ajudando com essas feiras, para que consigamos criar protocolos específicos para feiras especiais e talvez até para feiras específicas. Algumas feiras têm bastante espaço, dá para manter o distanciamento, não vai ter problema nenhum. Outras feiras são muito apertadas, talvez tenhamos que fazer escalonamento. Uns feirantes vão em uma semana, outros feirantes vão em outra. Isso tudo está sendo definido. Nós conseguimos fechar essa semana, até essa sequela a gente fecha todos os detalhes para que todos consigam votar com segurança. Secretário, uma outra dúvida que nos surgiu aqui, que é tanto na questão da feira especial, mas principalmente na feira livre dos alimentos, que é a questão de tocar, né? A gente tem mania de pegar a fruta para saber se está boa, de talvez apertar um pouco para saber se está madura ou não. Pode ou não pode? Porque às vezes o próprio feirante fica sem graça de falar para o cliente que não pode. Eu acho que isso em Goiás é até mais forte, né? O goiano gosta de ver com a mão, mas não pode. Não pode ficar pegando os alimentos e o feirante tem que explicar para o cliente dele a importância de não ficar contaminando. Então, é importante o feirante orientar o cliente para que não esteja pegando as frutas e verduras. A gente, inclusive, está com uma imagem ao vivo lá da feira do Cepal do Jardim América que as pessoas estão ali pegando, aí cada pessoa, pelo jeito, está pegando o seu próprio alimento. Pelo menos o que a gente viu, esse homem de jaqueta preta. A gente não vai mostrar tão de frente, até porque, assim, a gente está sem máscara, não pode, né? Como é que faz, secretário? O dono da barraquinha ali, o feirante, recebe um cliente que está sem máscara, por exemplo. Ele pode falar, olha, eu não vou te atender. Como é que é isso, né? Porque ainda gera um transtorno tão grande, deveria ter um controle na entrada da feira. Mas como controlar a entrada de feira, né? A pessoa pode entrar por qualquer canto. Nós temos supervisores de feiras em todas as feiras. A prefeitura tem pessoas que cuidam das feiras nesses locais. Nós estamos fazendo um trabalho de conscientização. E o feirante, ele tem que entender que se ele não orientar o cliente dele, com educação, ó, meu senhor, vem cá, coloca essa máscara. Se ele não fizer isso, a gente vai ser obrigado a voltar atrás e ter que fechar a feira. Porque a doença, ela não parou, não. Ela está aí e está crescendo rápido. É importante o feirante orientar o seu cliente. E isso, inclusive, está na lista dos protocolos gerais, publicados tanto pela Secretaria Municipal de Saúde, quanto pela Secretaria Estadual de Saúde. É o ideal nas feiras. É tão difícil a gente falar isso, né, secretária? Assim, porque a gente sabe que é complicado. Seria ter um, talvez, aquele, aquela proteção na frente ali das barraquinhas. Mas como que eles iam fazer isso, né? Porque a gente quer ver de perto, às vezes quer pegar. Então, antes da pessoa escolher o alimento, bater álcool líquido ali na mão da pessoa. Bate álcool e deixa a pessoa escolher o alimento, pegar o próprio alimento. É muito complicado. E outra coisa, né, gente? Chegou em casa, tem que lavar tudo. Não é só lavar com água e sabão, é higienizar também todas as frutas, todas as verduras. Folhagem, então, tem que deixar isso de molho ali na água sanitária, porque é um risco muito grande.